Ei Chico, você tá onde meu irmão? Me diz aí onde é que você tá? Comi... Aí! Boa tarde! Oi Beto, boa tarde! Boa tarde você que acompanha o Balanço Geral. Estamos nesse momento aqui no Hospital São Carlos, na região da Pedra Moles, na leste de Teresina. Agora há pouco um adolescente foi alvejado, foi vítima de disparo de arma de fogo ao sair da escola. Ele foi trazido aqui para o Hospital São Carlos, mas infelizmente ele não resistiu e acabou morrendo. Nós estamos nesse momento aqui com o Capitão Ferdinand, que é o CPU, nesse momento, do 5º Batalhão de Polícia Militar, que faz o policiamento da área. Ele vai nos trazer mais informações em relação a esta ocorrência. Comandante, qual a informação que o senhor já tem em relação ao assassinato desse garoto? Boa tarde. A informação é só que foi brilho de facções, segundo a população, mas nós estamos investigando aí para ver o que aconteceu mesmo de real, ok? Comandante, tem informações em relação à vítima, nome, idade, coisas desse tipo? Tem, tem o nome da vítima. Aqui, olha só, Beto, amigo telespectador, o Capitão Ferdinand está averiguando aqui porque é informação que a 50 metros daqui, um outro caso de assassinato acabou de acontecer. A gente vai trazer aqui com o Capitão Ferdinand só a informação em relação ao nome desse garoto. Ele estava saindo da escola no momento em que ele foi alvejado por disparo de arma de fogo. Os pais do próprio garoto foi quem trouxeram o adolescente aqui para este hospital que fica na região da Pedra Mole, só que, infelizmente, ele não resistiu e acabou morrendo, Beto. O Capitão Ferdinand, ele teve que retornar ali para dentro do hospital para acolher mais informações em relação a esse adolescente, mas também acaba de nos chegar uma nova informação em relação a um outro caso de morte violenta aqui na região. A informação é que a 50 metros daqui do hospital São Carlos, uma outra pessoa também foi morta vítima de disparo de arma de fogo. E a gente vai sair agora aqui do hospital São Carlos, vamos nos deslocar para onde aconteceu o outro homicídio aqui na Pedra Mole, para que possamos colher informações e participar ao vivo. E uma outra informação, Beto, amigo telespectador, uma informação extraoficial, a gente está confirmando com a polícia e com a nossa produção também que, possivelmente, um outro crime de morte pode ter acontecido também aqui na capital Terezina, só que desta vez na região sudeste, né? Nós estamos aprofundando as informações em relação a este terceiro caso que pode também ter acontecido neste exato momento aqui na capital Terezina. Beto, amigo telespectador, a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações em relação a morte desse adolescente, como também informações do outro caso que aconteceu a poucos metros aqui do hospital São Carlos, na Pedra Mole, Zona Leste de Terezina. Voltamos com você, Beto. Rapaz, não, não, veja só, nós já falamos aqui já praticamente de seis mortes, meu Deus do céu, o que está acontecendo, pelo amor de Jesus, meu Deus do céu, a bruxa está solta, mataram esse aí, nas proximidades da escola, praticamente quase dentro da escola, foram pegar lá o adolescente e mataram, acho que estavam assistindo aula, né? Mataram o garoto aí, ó, mataram o garoto, que diabo é isso, cara? O que está acontecendo? Olha só, Beto, o... Beto, o capitão Ferdinand nos traz agora informações em relação à identidade do adolescente que foi morto agora há pouco, que está o corpo aqui no hospital São Carlos. Comandante, o senhor já tem essas informações, por gentileza? Já tem informações, é um menor de nome Pedro Leonardo da Silva Furtado, né? A idade dele, o senhor tem idade? A idade de 14 anos. 14 anos. O senhor tem alguma informação relacionada à vida desse menor, o que pode ter ocasionado, o que foi que aconteceu? Segundo informações de populares, é que foi com facção, mas a mãe dele falou que ele tem nada com facção, né? Mas, segundo as informações, que fez um vídeo aí e causou esse negócio aí, com esse menor. Esse menor teria postado um vídeo, feito um vídeo, coisa desse tipo? Isso, postado um vídeo aí, nós vamos apurar e estamos atrás já dessa pessoa. Foi um. O que atirou, segundo a informação lá, ele estava passando na frente do colégio e alvejou. Agora, o senhor está saindo com a sua equipe aqui do hospital São Carlos. Já tem outra pra lá e nós vamos com mais outra pra lá. O senhor vai agora pra lá. E a tática já foi pra lá. Vai pra lá, Chico. Muito obrigado, capitão Ferdinand. Olha, Beto, e o meu espectador. Nós vamos acompanhar a viatura dos policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar. Vai lá, Chico. Nós iremos acompanhar neste momento. Eles irão sair aqui do hospital São Carlos e vão em direção ao local onde aconteceu este outro homicídio aqui na região da Pedra Mola. Enquanto isso, a nossa produção vai averiguando a situação da região sul-neste. Vai falando, vai falando. Vai pro carro, os outros estão indo, Chico. A gente vai acompanhando, viu, Beto e amigo telespectador. Vai, Chico. Quando você vai acompanhando aí na programação da TV Antena 10 sobre a nossa cobertura ao vivo. Vai pro carro, Chico. A gente vai acompanhando todos os detalhes. Beto e amigo telespectador. Todo mundo está acompanhando agora a programação da TV Antena 10. Vai pro carro, o carro saiu. O carro saiu, rapaz. A gente acompanha Beto e amigo telespectador. A nossa equipe de reportagem é ao vivo. Segue com as informações pra você ao vivo no portal. Você vai acompanhando todos os detalhes com a gente. O nosso link, inclusive, vai continuar ligado pra que você possa ter todas as informações. Cadê a minha produção? E amigo telespectador. Liga pro Chico, o carro já foi. O carro já foi, ele não entrou no carro.